Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Marcelo Barros, você tá no canal Motor do Mundo e a notícia de hoje, que é dia 1º de fevereiro de 2023, é que a Bajaj do Brasil revisou os preços de duas de suas três motos que eles têm disponíveis no mercado brasileiro, até, obviamente, esse momento. A mais querida aí da galera, que tá com fila de espera e tudo mais, a Bajaj Dominar 400, ela segue por R$ 24.200, lembrando que são os preços com frete, e Dominar 200 e Dominar 160 tiveram o preço alterado, e o preço foi alterado para menos, o que é raro, né? Meio raro no Brasil. A gente tem a Dominar 200, lembrando que ela tem motor arrefecido a líquido, ABS na roda dianteira, disco na traseira, suspensão invertida, ela tá R$ 18.990, e a Dominar 160, que tem motor arrefecido a ar, e é a mais acessível de todas, ela tá por 17.420 preços, que já estão no site da Bajaj do Brasil, vou deixar o link na descrição aqui, caso vocês queiram acessar, e a mudança representa uma redução de R$ 640,00 no preço da Dominar 200, e, eu fiz as contas aqui, R$ 1.260,00 no preço da Dominar 160, ou seja, a Dominar 160 foi a que mais, teve o preço reduzido, e para as pessoas que já compraram as motos entre esse um mês e meio aí, né? 15 de dezembro até 31 de janeiro, a Bajaj, consultei um concessionário aqui para saber isso, obviamente, a Bajaj vai bonificar, né? Como se você ficasse com um saldo positivo na concessionária, a Bajaj, essa diferença dos valores que eu citei aqui, vai ser usada para pagar revisão, ou qualquer coisa que você precise fazer na concessionária, aí, então, para quem comprou, vale entrar em contato com o concessionário para se informar, para quem não comprou, preços reduzidos agora nessas duas menores, a R$ 400,00 mantém o preço de R$ 24.200,00, e a notícia é essa, quis fazer esse vídeo curto, porém, trazendo uma informação muito importante, muita gente ainda curiosa com a Bajaj, até esse momento ainda são 5 concessionárias, todas elas no estado de São Paulo, a Bajaj está prometendo aí abrir pelo menos 4, concessionárias aí nos próximos meses, cada uma em um estado diferente, então, vamos seguir acompanhando, e queria saber a sua opinião, se você assistiu esse vídeo, o que você achou dessa mudança dos preços, lembrando que eles são os preços finais, né? O preço com frete, então, ficam mais atrativos, né? Já é uma moto que tem um pacote bacaninha, tem um vídeo aqui no canal com as impressões, eu vou deixar ele, talvez, aqui no card, ou também na descrição, que eu comento um pouquinho de cada moto, só que eu já andei mais com essas motos, eu tenho que fazer outros vídeos, na verdade, eu quero fazer um vídeo de cada uma delas, porque tem muita coisa para falar, é um momento interessante no mercado brasileiro, e a Bajaj chega com essas motos aí para, não vou dizer, assustar ninguém, porque não dá para você assustar quem tem mil concessionárias, ou 500 concessionárias como Honda e Yamaha, se você ainda tem apenas 5 concessionárias, mas, gradativamente, vamos acompanhar, eles devem crescer essa operação, e aí sim, começar a estar presentes em mais lugares, e ser considerada uma opção de compra, para uma pessoa que quer uma moto de rua, ela olha para a Yamaha, ela olha para a Honda, ela vai começar a olhar também para a Bajaj, esse é o plano dos caras, e pela qualidade dos produtos, pelo menos pelo contato que eu tenho, é possível que dê uma roubada aí, de alguns clientes em potencial, que essas duas marcas super tradicionais aí, tem, então vamos seguir acompanhando, eu sou Marcelo Barros, esse aqui é o Motor do Mundo, vejo você no próximo vídeo, tamo junto! E aí